Que tipo de homem você odeia? Aquele cara que falou o que no seu vídeo que você nunca mais esqueceu Tá na sua mente até hoje Falar, cara, o cara me disse essa parada Topzera Ah, peraí, posso falar? Teve um cara uma vez que eu conheci num Conheci num bar, tava indo pro motel Minha mãe, minha mãe não tá ouvindo, graças a Deus Mas daí a gente parou num, tipo, sei lá Aquela época que a gente saia da bala, 5 da manhã Lógica de convivência Uma loja de convivência Exato, né, sua loja de convivência E o cara quis dividir o pão de queijo e o café? Ah, né Ah, falei não Não, tu fazia que dividir e rachava Cada um paga o seu, eu falava não Porra, tá a mão de vaca, né Eu fui embora, falei não No France Café No France Café, não Pão de queijo e o café, não Ô mina, deu R$14,90 Aí eu paguei tudo e fui embora Acerta você, acerta você O cara malandro ganhou o pão de queijo Ele era pobre Um pão de queijo Então não sai de casa, meu Não era pobre E o homem, ele é mais difícil Se você for fazer um vídeo comparando o homem com mulher Você sabe que o homem, ele vai chegar numa mulher pra conseguir Ele pode conseguir ou não Mas é mais fácil ele não conseguir Agora se a mulher falar Eu vou ficar com aquele cara Pode ser o cara que for Ela consegue ficar com aquele cara Sim, ela é mais determinada É tudo vaca, ela consegue Então esse é o conceito de vaca O conceito é esse E todo mundo já foi vaca Uma vez na vida Eu já fui vaca Todo mundo já foi vaca Aí a minha pergunta, Emílio Essa história de mulher é tudo vaca Quando você fez esse bordão Você é vaca, Paulinha? Animosa, não É o elefante Animosa Você é elefante, Paulinha? Eu sou uma vaca velha Vaca velha Eu queria beijar É um bilhisco Ele era um bilhisco Ok, eu queria beijar Eita Eu beijava Olha Porra, Valesca Porra, viu? Era o seu petisco, né, Valesca? Era isso Mas aí Mas era só beijinho Ela tá largando o almoço Mas aí você saiu da fazenda Eu só queria beijar Você saiu da fazenda Virou estrelinha da Globo Até porque eu queria beijar outros Mas como tinha outros que eram casados Eu tinha que respeitar, entendeu? Mas eu acho que ele saiu Ele ia chegar lá em cima Vamos curtir o carnaval protegidos Com certeza Como eu disse ontem aqui, né Meu querido Felipe Adriano O Franco Nós somos uma geração do terror, né? Com certeza Não, não, do terror da AIDS Eu sinto que essa geração Não tem essa preocupação Tanto quanto a gente tinha A gente Pelo amor de Deus, né? Morreu todos os caras do mainstream Muitos caras do mainstream Morreram de AIDS e tal Já éramos criança É, é, não Cazuza, Renato Busco Sandra Breia Vários artistas Lauro Corona Lauro Corona O próprio, se não me engano O Fred Merck Não, o Fred Merck Fred Lerck Vários, vários, vários Maradona Hoje em dia Para com isso Morreu uma galera Maradona Estava esperando alguém Estava, fiquei quieto Eu estava aqui assim, ó Alguém vai estar da hora Eu estava aqui assim Então A rapaziada que vai curtir o carnaval Compre seu preservativo Agora acabou o contrato com a Xuxa em dezembro Que vai mudar a temática do programa Vai ser outra coisa Vai ser o Dança Brasil É isso aí, cara Hoje eu vou receber Essa é a dança dos famosos É, o Dança Brasil Então assim Essa pessoa é fantástica, cara Então assim A vida é generosa Permitendo a menina super poderosa Eu sou exclamando de crime Mas também assim, né Bola A gente faz acontecer Eu pego meu carro Põe minha marca de fumaça Põe o microfone Põe o técnico e vou Estamos aqui no Dia Internacional das Mulheres Vendendo essa homenagem a todas as mulheres Afinal de contas São elas que dão a luz Exatamente Que nos permitem estar aqui Nesse Que é a Eletropaulo Esse trabalho é a Eletropaulo É, não é a light Parabas de otimismo Como o bebê gigante Parabas de otimismo Como o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelar Ai, ai, ai Quando não venha Eu me complemento Aprender e crescer o tempo todo Mentira que você é anão, Gabiru Ai, desgraça E ela começou a tocar Comecei a chorar, assim Foi um negócio muito louco Assim, que aconteceu E aí eu falei pra ela Nossa, quero cantar só as músicas Quero Aí foi assim que começou Aí eu gravei o disco Então foi bem Foi um caminho Não foi nada, sabe Ai, não faz esse projeto Que toca isso Grava isso que dá certo Tipo, foi completamente Nem sei se é comercial ou não Mas é a verdade Eu cantei Porque no começo ela era toda princesinha Daí agora ela é uma cantora séria E ela fala que é o que ela gosta Quem, quem? A Luísa Posse Lembra como ela era? Muito possessiva Nossa Rabinho Rabinho Vou tomar uma água Aproveita e sai com o Evandro Os dois Sai com o Evandro Aproveita e embala Eu que Leva o Evandro Eu falo Eu falo em comercial Vocês se preocupam Com o comercial Seu pai ouviu Falou, não Isso não é comercial Meu filho Quando ele fez 14 anos Falei Pô, quero te dar um presente Não sei o que Ele falou Pai Me leva na gaviões Aí eu fiquei lá Piripipi Aqui tem um bando de louco Poropopopo Você não fez poropopo Não fez isso O cara fez poropopo Olha que o pai faz Você viu que o pai faz pro meu filho Jamais eu esqueci esse momento Isso é amor Foi um jogo lá no Morumbi Um puta de um frio Milho com a regata Da gaviões e gorrinho Coitado do cara Na bateria O Daniel A gente tava falando Desse assunto Acaba tendo relação Com as pessoas de televisão O Fausto Silva Ele promove uma pizza Muito agradável Entre as pessoas Que também trabalham Fala Juliano Juliano Tudo beleza? Tudo beleza E aí? Eu sou muito fã de vocês Obrigado Muito obrigado Obrigado querido Valeu Eu falo de Eu falo de Rondônia Rondônia? Rondônia Parabéns Sim hein Uma cidade onde Fábio Rabin já fez um show Fera Fábio Rabin Foi da hora mesmo mano Que o casal morreu aí No shopping Não foi? Pô isso mesmo Eu lembro A senhora é triste aqui Mas entendeu Foi legal Pô deve ter sido Deve ter sido massa Legal pra caramba Casal morreu no show Eu tava na rádio Entrou o Datena Da cidade O maior crime De Rondônia Oi mano Eu não sei se você lembra Do dia que você veio Foi muito massa Foi a inauguração Do nosso semáforo Na nossa bela cidade Ó que vem A inauguração do semáforo Claro que eu lembro Tinha lá o circo de Solé Fazendo malabarismo Pô no caso não Nossa cidade aqui é o máximo E você é um cara Você foi muito fera Obrigado Obrigado em breve Quem tem que ir aí Com o show dele É o Carioca Pô o Carioca é fera O Carioca é mito Carioca é mito Ele vem de personagem Na rádio Ele vem de José Serra Ai Carioca Não aceita não Na verdade A gente é muito fã de vocês A galera toda Daniel Eu vi de Serra Eu vi de Serra E o Rabin Vem de mendigo É O cara fez uma consulta Terapêutica Com ele Vibiu Animal Vibiu uma vez Eu vi uma pessoa Que negão Não gostou Palhaço Olha que negrão Vai bafo de onça De MC Batata do inferno Deixa eu fazer uma Paulinha Peraí MC Batata Vai Ficou bravinho Ficou bravinho Deixa eu fazer uma pergunta Ô Wesley Sofazão Vai sentar Senta aí Sofazão Eu vou fazer uma pergunta Eu vou te falar Não te bato Que a minha mão atravessa Nunca mais eu vou dormir Não é só sua mão Que atravessa É com o Douglas Calma Peraí Deixa a Paulinha O cara tá louco Paulinha está com perguntas pertinentes Mas a vida dele continua sendo ali Tipo um caldeirão Uma coisa Você acha que isso aí vai ter uma Vai ter uma Tá como ser chato O cara em mim Caldeirão Ele falou que você não Ele falou primeiro Não vem não Você acha Tem as drogas Tem o poder Que se instalou ali Porque Como o Estado não chegou lá O poder tomou conta ali Onde tem ser humano Tem alguém que vai se apoderar Daquele negócio Você acha que vai pra onde? Cara Eu acho que tem três coisas importantes Que vão precisar De uma De uma certa radicalidade Acho que A primeira coisa é Frida Fez aniversário Tão grande Eu já fui no motel Eu já fui no motel Foi muito constrangedor Muito Muito Foi muito constrangedor Porque uma vez Eu fui Era um réveillon no Rio de Janeiro Eu e um amigo meu Deve ser esse motel Então a gente ia ficar na casa De alguém Não tem um apartamento lá Que o cara vai emprestar pra gente Beleza Beleza Pá Fomos pro Rio de carro Pela miséria Já aquela roubada né Já vai de carro é Aí chegamos no Rio E a chave E não sei o que E não a chave Aí falou Vamos dormir num motel E pra chegar E pra explicar Você tem que dar uma Você quer dar uma miguelada Você tem que dar um miguelada É Mas aí você vai no motel Uma situação constrangedora Olha eu tô com meu amigo Mas a gente veio só pernoitar É Você não tem o que O que você vai explicar A gente não vai transar Viu moço Só pegar dois quartos Emílio Pior que o Emílio não pode falar É só a cabecinha Que ninguém vai Pelo menos o Emílio Falei pra você É sexy Eu falei pra você Que o stand up Do engraçadão Ele tá Ele tá impossível Ele tá impossível Ele tá Ele tá danado Ele tá mandando vinhetinha Tá direto Para Ele tá perdendo a noção do Benílio O Nátio É Vocês lembram do cara Que veio aqui Tem um site Pra você trair É O cara veio aqui Tem um aplicativo Pra você apanhar Um aplicativo Pra apanhar É É O cara também Mas você gosta Do lugar de loucura aí Né O próximo ensaio Agora vai ser Fetichismo Né O BSDM Num dos negócios Do JBS Do Joesley Batista Ele deu um prejuízo De 730 milhões Né Segundo o TCU Isso há dois dias atrás Estava nos jornais Eu sou uma esposa Então é uma festa Aquilo Aquilo lá Aquilo lá É um E a grande questão Sabe as garantias Que Cuba deu Pro Porto de Mariel Que é cerca de um bilhão De reais Títulos cubanos Título cubano Não vale nada Nem aviãozinho Você faz aviãozinho Cai Né Barquinho de chuva Tanto está sucateado Tá tudo Tudo Então eles destruíram A Petrobras Esse projeto A Caixa Banco do Brasil Correio Correio teve prejuízo Em dois anos Fabolou Nos últimos dois anos Correio é uma porcaria É uma porcaria Mas tem e-mail também Isso tudo com autorização De quem? De quem? É no caso do BNDES Agora a gente está vendo Pelos contatos Passava pelo ministro Pelo Guido Mante Que chegou a dirigir o BNDES Vai lembrar? Você acha Você acha que Por exemplo Parabéns Juvenal Eu vou Eu vou Eu vou dar pra Paulinha Eu vou trazer German Boy amanhã Animal Quem der a Paulinha? Amanhã eu vou trazer German Boy Que é um personal German Boy? Ai amo Maravilhoso Ele foi personal da Como é que chama aquela Que ficou careca? Whitney Houston Não Carioca Não A birra Aquela americana lá Que batia Britney Spears Ele fez vários filmes O cara é o Brad Pitt brasileiro O que tem de filme? Meu nome não é Johnny Última Parada 174 Segunda-feira eu fui dormir Duas horas da manhã Porque eu fiquei vendo Alemão na Globo Eu também estava saindo do ensaio Cansado Mas eu também assisti O filme por sua causa E a Tatiana Igular Ela foi uma menina prodígio Né Tati? Ela ficou nacionalmente conhecida Quando ela fez Felicidade Quando ela interpretou a Bia Que era filha da Helena Que era o papel da Maitê Proença E depois ela fez a Ângela Na novela 4x4 Que era filha do Humberto Martins Então estou muito feliz Com a presença deles Obrigada Boa Paulinha Produziu bem Obrigada Robinho Mandou bem Muito bem Amanhã quem teremos amanhã? A Arifontora Esse é bom também O Silveirinha Esse é bom Seu Nono Correia A Arifontora é um grande ator Clássico No pé da condenação Nós temos dois O do Juiz Valisney Na décima vara do Distrito Federal Walt Disney E do Moro Que se refere a compra do Triplex Cara, acabou a Olimpíada Cara, emagrecido nos 10 quilos Quem zoado Animal Quem zoado Mas assim Mas a gente teve uma conversa legal Mas teve uma pressão muito grande também Não, mas foi muito Porque a primeira fase foi meio esquisita no Rio E depois vocês embalaram na segunda parte Que a coisa aconteceu A gente caiu A gente caiu no Grupo da Morte É Teoricamente Grupo da Sônia Abrão Você acha que hoje o voleibol É, eu tô estudando bastante Vendo o casamento dela Inclusive eu vou casar no filme Então nunca pensei em casar na minha vida assim E agora casar na ficção Com 15 anos Vai ser uma coisa totalmente nova pra mim Mas você é evangélica E quem que vai fazer o Edinho Então, quem vai fazer o Edinho Vai ser o Petrônio Gontígio O meu pai é católico Minha mãe é evangélica Eu dublei o filme dos Smurfs Interpretei a Smurfs Flor E ela é muito parecida com a minha vida O que é Smurfs Flor? Smurfs É uma Smurfs nova Você assistiu Smurfs, né? Smurfs era os que tem Gargamel Gargamel Só que agora Teve um filme novo Carioca Queria pegar os Smurfs A vila das novas Smurfs Onde tinha Smurfs Alô galera Eu tenho um recado muito importante pra vocês Os números da AIDS no Brasil São impressionantes Em todo o país 260 mil pessoas Têm HIV E não se tratam Estima-se que 112 mil têm o vírus E nem sabem que tem Preocupado com esses dados E com a chegada do Carnaval O Ministério da Saúde Lança sua campanha de prevenção No Carnaval Use camisinha E viva essa grande festa Voltada para o público jovem Além de incentivar o uso do preservativo A campanha também destaca A testagem de HIV Mais informações Acesse AIDS.gov.br E curta essa festa com a prevenção É isso aí rapaziada Usando camisinha Mandou bem Mandou bem Por favor gente Rapaziada hoje em dia A molecada está Nós Nós Ludo Principalmente nós Vivemos a fase do terror Perdemos Todos os caras Que estavam No topo Meus heróis morreram de overdose E AIDS Muitos morreram E tipo Grandes nomes Da música Então Essa geração aí Tem que se prevenir Tem que colocar a camisinha Nesse Carnaval Ou pode ter um filho Que também é escrota Outro que é Tá louco Ele se expressou Errado Ele se expressou Ele se expressou Ele se expressou Errado O cara mais inútil do mundo Não Olha o que ele fala Tá sendo cumprimentado Ele tá dizendo Que o cara Pega a mulher do carnaval Do nada É ingravida Vamos explicar O que ele quis dizer Eu amo o Rabin Eu amo o Rabin Muito Parabéns Rabin Também escuta O que ele quis dizer O que ele quis dizer Ele se expressou